Um robô criado por um jovem estudante brasileiro pode ganhar o mundo. O robô será apresentado no próximo mês, num evento em São Paulo. O melhor projeto vai participar de uma feira de tecnologia nos Estados Unidos. Railon chega a passar 16 horas por dia trabalhando na oficina da escola. E por puro prazer. Minha namorada que fala bastante. Eu fico voando, só pensando em como eu vou resolver certos problemas. Ela quer que eu fique ligado na situação. O adolescente de 16 anos está no terceiro ano técnico de mecatrônica. Uma combinação de mecânica, informática e eletrônica. Um jovem com ideias de gênio. O aluno vem com novas propostas, ideias, formas de soluções de problemas antigos, problemas novos. Estava marcada uma confraternização de fim de ano entre o pai de Railon e os sete irmãos. Mas um tio do rapaz ficou muito doente. Foi a impossibilidade de reunir toda a família que fez surgir a ideia do robô. O DroidNet anda para todos os lados e ainda leva imagem e som através da internet. Basta se conectar e ter um teclado em mãos, não importa a distância. Se fosse em Hollywood, este robô poderia ser comparado a um avatar. No filme, graças à tecnologia, um deficiente físico volta a andar e vive uma aventura no outro planeta. Fora da ficção, Railon sonha transformar a vida das pessoas. Eu tive contato com médicos e eles me afirmaram que um equipamento desse faria, num hospital, uma melhora considerável no estado de saúde do paciente que ele está usando. Não é? Obrigada.